Música Oi, deixa eu mostrar algo para vocês. Meu filho recebeu esse convite da Eduarda. É um convite todo romântico, com acabamento em pérola. O papel de dentro do convite é um papel em tom suave e perolado também. Para presentear a Eduarda nos seus 15 anos, eu resolvi fazer para o meu filho levar esse mini álbum, onde ela vai poder revelar fotos menores e colocar também esse. Usei o mesmo tom do convite, usei a mesma pérola do convite, as letras foram recortadas na silhuete, as florzinhas eu recortei com furador para scrapbook, aqui eu amarrei com fita, deixa eu mostrar para vocês. Ele é um álbum com algumas folhas e cada folha é num tom cordeirosa. As folhas têm esse contorno, esse fio que eu imprimi na silhuete. Além de ela colocar as fotos nesse espaço, ela também vai ter esse espaço, deixa eu mostrar para vocês, esse espaço para encartar, como se fosse um envelope. Novamente, ela tem espaço aqui, aqui um outro envelope. Num outro tom de rosa, mais um envelope. E aqui finaliza. Cada folha tem o seu acabamento. E para finalizar, amarra um laço. Esse é o mini álbum. Passo a passo desse mini álbum, eu apresento para vocês lá no blog. Estou deixando o link a seguir agora.